Como vocês podem ver aqui, já formou esse caldinho que eu tava querendo pra acabar de mexer a moqueca. E aí, seus lariquentes? Meu nome é Liza Mota, sou a Larica Vegana, e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma moqueca vegana de caju com banana da terra. Se você gostar do vídeo de hoje, não deixa de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com seus amigos. E pra receita de hoje, você vai precisar de banana da terra, caju opcional, cebola, eu tô usando cebola roxa, mas você pode usar a comum, tomate, limão, pimentões, das cores que você quiser, salsinha e coentro, alho, leite de coco, azeite de dendê, azeite, pimenta, e de tempero pra moqueca, eu tô usando páprica picante, açafrão da terra e pimenta do reino, mas você pode usar os temperos que você tiver ou gostar. Farinha de mandioca pra farofa e sal. Pra começar a nossa receita, eu vou pegar a nossa banana. Gente, essa que eu tô usando, como vocês podem ver, tá bem madurinha, mas é porque tinha aqui em casa, inclusive eu decidi fazer essa receita porque essa banana ia perder. Mas, eu recomendo vocês comprarem uma banana mais verde pra fazer receita, porque aí fica mais fácil de cortar também. Ó, tirei a casca aqui da minha. Eu vou cortar a minha em rodelas, porque ela tá bem madura, mas se você tiver com uma verde, você também pode cortar em tiras, como se fossem uns filés assim. Eu gosto de fazer em rodelas bem grossas assim, pra não correr o risco dela desmanchar. Eu vou usar seis bananas aqui, mas é porque eu vou fazer uma panela bem grande pra poder jantar isso também. Se vocês quiserem fazer um pouquinho menos, pode usar quantas bananas vocês quiserem, a receita não vai mudar muito não. Agora eu vou fazer a parte opcional, mas se vocês tiverem a chance de achar caju, num precinho legal na cidade de vocês, não deixa de usar. Então, essa dica aqui é pra complementar a sua muqueca. O caju, ele fica muito gostoso. E eu vou cortar ele também em rodelas grossas, igual eu fiz com a banana. Vou usar ele com casca mesmo. É muito legal porque o caju, ele fica com esse corinho aqui da casca, e dentro ele vai cozinhar e vai lembrar muito uma poça de peixe, assim, sabe? Um, não sei como chamar isso, um medalhão. Então, fica muito gostoso. Junto com os temperos da muqueca, nada disso vai ter gosto de fruta, realmente. Vai pegar tudo o tempero que a gente vai estar usando. O que a gente mais tá valorizando nessas frutas aqui é a textura delas. Se vocês não acharem caju nem banana da terra, pode fazer com palmito também, que é uma opção. Tô picando quatro cajus aqui. Bom, agora que a minha banana e meu cajuzinho já estão cortados, eu vou preparar um molhinho pra marinar eles. É muito importante que vocês façam essa etapa antes de continuar cortando e preparando os outros ingredientes, porque precisa ficar um tempo aqui nesse molhinho. Eu acabei de ralar dois dentinhos de alho aqui. Vou aproveitar e colocar um limão espremido. Nossa, gente, o limão tá muito duro, sério. Não esperava por isso. Eu acho que eu vou usar dois limões, mas é só porque esse limão aqui não tá saindo caldo. Na sua casa, se você tiver com um limão molinho, pode usar um limão só. E vou aproveitar pra fazer um truque, então, agora, que eu não fiz da última vez, que é dar uma amassada, sei lá o que que é isso, pressionada no limão. Ah, esse aqui tá bem melhor. Não sei se foi meu truque. Vou aproveitar também e colocar só um tiquinho, as três colheres cheias de leite de coco, só pra dar uma molhadinha nesses temperos. E aí eu vou colocar uma colher bem cheia de páprica. A que eu tô usando é picante, mas pode usar a doce, defumada, a que você preferir. Colocando a mesma colher bem cheia de açafrão da terra, ou cúrcuma, né, que é a mesma coisa. Vou pôr um pouco da minha pimenta do reino. Essa hora vocês podem ser criativos, usarem os temperos que vocês preferirem. Esse são o que eu tenho aqui em casa e que eu prefiro usar na muqueca. E aí eu vou colocar também umas duas pitadonas de sal. Mexer bem isso aqui. E agora que a gente já tem nosso molho pronto, eu vou colocar a nossa banana e o nosso cajou. E vou deixar aqui o tempo que demorar pra eu refazer os outros ingredientes. E agora eu vou preparar os restos dos meus ingredientes. Vou deixar tudo picadinho pra depois a gente ir no fogo. Começando pela cebola. Como eu já falei pra vocês, eu tô usando cebola roxa, mas podem usar a normal. Usem a que vocês tiverem em casa. Parti ela na metade e agora eu vou cortar ela em fatias um pouco mais grossas. Eu tô usando duas cebolas. Agora eu vou cortar os meus pimentões. Eu vou usar meio pimentão vermelho. E eu vou usar esse aqui inteiro. Mas como vocês podem ver, ele é bem pequenininho. Então é equivalente a usar metade de cada pimentão. Você pode usar um inteiro de um pimentão que você escolher, a cor que você preferir. Eu gosto muito de usar o vermelho porque ele tem um gosto mais docinho. Mas aí é do gosto de vocês. Começar com esse amarelo aqui. Cortar ele na metade. Muito importante tirar as sementinhas e essa parte aqui do pimentão. Que muda o sabor da comida e é indigesto. Então ó, já que eu tô deixando bem claro que não pode usar. Que é pro pessoal não vir comentar aqui embaixo, né gente? Coisa que a gente já sabe. E falando em comentário, não deixa de comentar aqui o que não pode faltar na sua moqueca. Com o que você já experimentou moqueca e qual é a sua comida brasileira favorita. Porque quem sabe, se a gente ainda não fez, a gente não faz ela aqui no canal. E aí eu vou cortar as tiras do meu pimentão. Bom, e agora eu vou usar o meu vermelho. Agora eu vou picar o meu tomate. Pra essa receita eu tô usando cinco tomates. Vou cortar eles na metade e de novo fazer essa meia lua. Vou ralar aqui também três dentes de alho pra usar na nossa refoga. E por último, eu vou picar a minha pimenta já. Eu tô usando essa pimenta aqui que chama Kumari, em conserva. Mas você pode usar a pimenta que você quiser, pode usar dedo de moça, pimenta biquinho. Eu vou usar a minha com semente e vou usar poucas porque essa aqui tá bem forte. Mas se você não gosta de muito picante, não esqueça de tirar a semente da sua dedo de moça. Ou escolher uma pimenta tipo biquinho, que é mais fraquinha. Dá aquela desmachadinha nela. Então pra começar a nossa receita aqui no fogo, eu liguei minha panela, fogo médio. Vou atourar meu azeitão aqui. Como de costume, vou pôr junto a cebola que eu piquei, o alho ralado. E vou mexer pra isso aqui fazer um belo refogado. Bom, e aí você vai deixar aqui até ficar no ponto que eu vou mostrar pra vocês. Esse é o ponto aqui que tem que ficar a sua cebola e o seu alho. Tá vendo? Ela deu uma amolecida e até deu uma queimadinha. É assim que eu quero ela. Então agora, eu vou aproveitar pra já colocar os meus tomates e os meus pimentões. Em fogo mínimo, vou dar uma tampadinha na panela e deixar eles murcharem um pouco antes de eu pôr a minha banana e meu caju. E agora que meus tomates e pimentões já deram uma leve murchada, não precisa estar totalmente cozido, gente. Ele vai acabar de cozinhar no molho mesmo. Eu vou colocar o caju e a banana. O cheirinho disso aqui já tá uma delícia e não tem praticamente nada ainda. Então imagina no final. Vou aproveitar e já colocar também o meu leite de coco. Eu tô usando o restinho daquela garrafa que eu mostrei pra vocês, que eu usei um pouquinho pra fazer o tempero. Mais uma garrafa inteira cheia. Vou aproveitar esse momento também pra já colocar um pouquinho de sal e o azeite de dendê. Eu não vou mexer ela ainda porque eu quero que ela crie mais água, chegue no ponto certinho, pra eu vir dar uma misturadinha, que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu já vou colocar aqui meu azeite de dendê. Tendo uma colher cheia mais ou menos. Também já vou aproveitar pra colocar minha pimentinha aqui. Opa! Bom, vocês podem pôr um pouco menos localizado, tá? Andei meio mal. É isso, gente. Depois eu vou misturar. Agora eu vou tampar, deixar em fogo mínimo, que esse caldinho vai dar uma misturada, as coisas vão murchar um pouquinho. E aí eu volto pra gente misturar de fato a nossa moqueca. Então, gente, como vocês podem ver aqui, já formou esse caldinho que eu tava querendo pra acabar de mexer a moqueca. E aí eu vou só colocar um pouquinho do tomate, da cebola e do pimentão aqui em cima. Quero que ela fique bem bonita. Mexer com cuidado, não precisa revirar a moqueca, não. E agora eu já vou aproveitar e colocar bastante, mas bastante mesmo, salsinha e coentro. Eu sei que tem gente que detesta coentro, não pode nem sentir o cheiro. Então, se você for uma dessas pessoas, é só não usar e comenta aqui embaixo se você é hashtag com coentro ou hashtag sem coentro. Mas se você não gostar, tudo bem, você faz sem. Se você não tiver problema com coentro, não deixa de pôr, que dá um sabor especial pro prato. E agora eu vou dar uma tampadinha. Deixar aqui mais um tempinho. Enquanto isso, eu vou ensinar vocês a fazer uma farofinha de vender. Pra isso, você liga o seu fogo no mínimo. Vou colocar aqui um tequinho de azeite, um tantico de nada de azeite de dendê. E vou pôr alho ralado. Esse aqui é o que o meu avô faz, então tem umas ervinhas, um pouquinho de sal. Mas é só você ralar um alhinho se você quiser. Vou dar uma mexidinha, dar uma fritada nesse alhinho. E agora, como vocês podem ver, meu alhinho já deu uma fritadinha. E eu vou colocar a minha farinha de mandioca. É importante que o fogo fique bem baixo, porque a farofa é fácil de queimar. Se o seu tempero que você usou, igual o meu de alho, não tiver sal ainda, é essa hora de colocar sal. Mas o meu já tem. Então eu vou dar uma mexidinha aqui nela. E vou deixá-la dar uma tostadinha. E agora que ela já deu uma torradinha, ó, como vocês podem perceber. Eu vou colocar mais um pouquinho de azeite pra deixá-la molhadinha. Importante vocês colocarem no final. A gente vem e dá aquela misturada e ela forma essas pelotinhas que a gente tanto gosta. Bom, e aí tá pronto. O importante é vocês não deixarem ela na frigideira, senão ela vai queimar. Já passar pra um pratinho e servir no prato mesmo. Então, a minha moqueca ficou pronta. Ficou mais ou menos 25 minutos no total nesse processo de cozimento. E aí, gente, ó. Essa é a maravilha. E agora, chegou a hora de laricar. Gente, eu tô muito emocionada, sério. O cheiro disso aqui, vocês não têm ideia. Coloquei minha farofinha, junto com arrozinho. E primeiro de tudo, eu vou provar esse caju. Gente, sério. A textura é igual um medalhão assim de peixe. Olha isso aqui. Com gostinho do dendê, parece que você tá comendo peixe, sério. E a gente é simplesmente caju. É tipo comer um peixe sem matar nenhum animal, sabe? O melhor dos dois mundos. Vou provar minha bananinha agora. A bananinha absorve muito tempero, porque ela é tipo, sabe? Mais porosa, não sei. Fica muito saborosa, tá tipo, muito gostosa. A textura tá perfeita. Uma moqueca dos sonhos. Vocês têm que fazer em casa, se vocês gostam de moqueca. É muito fácil. Suja pouco a louça. Hum. Uma dica minha que vocês sabem que não pode faltar. Vou dar uma espirmedinha aqui com limãozinho. E prová-la com limão também. Vou pegar esse pimentão aqui, ver se ele tá bem cozidinho, que isso é importante. Pimentão perfeito. Gente, ficou perfeito. Ficou muito bom. Eu tô... Assustada até de tão bom que tá. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de deixar seu like, se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos. Se você fizer essa receita na sua casa, você tem que fazer. Me manda lá no Instagram, é arroba Luísa Nelaine Motta, que eu quero muito ver. Tchau. 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 Tchau.